A gente fica acompanhando Deixa que você acompanha comigo Boa tarde meus amigos e amigas Aqui o Major Fábio Ruz Pré-candidato a vereador de Manaus Engenheiro militar do Exército Estamos iniciando mais uma das nossas lives Hoje acompanhado pelo meu amigo Cabo Cristo da Aeronáutica Chegar um pouquinho para cá mais Aqui o nosso pessoal do Facebook vê a gente Essa live foi marcada um pouco em cima da hora A gente já vem convidando alguns amigos Para participar aqui com a gente Trazer mais informações O assunto que a gente vai explorar hoje É muito ligado É muito de interesse do pessoal Que é reservista, veterano das Forças Armadas Do Exército Marinha Aeronáutica O Cabo Cristo Vou falar um pouquinho dele aqui Fazer uma introdução E a gente vai explorar esse assunto Durante cerca de uma hora E acompanhar também algumas perguntas de vocês O Cristo Eu conheci ele na campanha de 2018 Nós fomos candidatos a deputado estadual pelo PSL O Cristo também é suplente de deputado estadual pelo PSL É militar de carreira da Aeronáutica Cabo, né? Taifeiro não Não, Taifeiro era o Rogério Não, Taifeiro Cabo Taifeiro da Aeronáutica Ele tem uma participação aqui Muito bacana também Na Associação de Cabos e Soldados da Aeronáutica Uma gremiação Que fica ali junto ao Alcaçã E também Tem esse interesse de participar Contribuir aqui com a política Do nosso Estado Como eu falei Já fui candidato em 2018 Para deputado estadual E a gente vai hoje falar muito sobre isso Sobre a Associação de Cabos e Soldados da Aeronáutica Trazer um pouquinho Porque a gente sabe aqui Das necessidades Da realidade do pessoal Que foi soldado É reservista das Forças Armadas E o Cristo também Passar alguma das ideias dele Sobre esse assunto Pode fazer a tua Entrada aqui Posso? Boa tarde pessoal do Instagram Do Facebook, né Major? Todos aí ao vivo Nós estamos no Instagram e no Facebook Na página, nos perfis Estão mais de 30 mil pessoas Em condições de acompanhar a gente Boa tarde a todos Fazer uma apresentação Cabo Cristo Atualmente eu estou na Associação De Cabos e Soldados Itaifeiros da Aeronáutica De Manaus A nossa associação Ela existe desde 1985 Eu estou lá desde 2013 A nossa associação Ela 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 se tornou associação Agora já tem dois anos Antes nós éramos Atrelado ao sétimo comar Vinculado Administrativamente Financeiramente Ao sétimo comar Então Há dois anos Que se tornou associação Pela exigência Do próprio comando Então a administração Passou Para os diretores Agora de fato Se tem CNPJ Se tem uma administração Uma diretoria Exatamente Se tem instalações físicas Uma sede Temos Temos Toda uma Uma questão administrativa Com certeza Então é importante A gente ver aí A seriedade A organização Da associação deles E aí eu vou puxar Eu vou fazer algumas perguntas Para o Cristo Algumas perguntas Que sejam Curiosidades minhas Também Você pode chegar um pouquinho Mais para cá Para ficar tão fácil Aqui como a gente Usa uma câmera Na vertical Acaba tendo que aproximar um pouco Algumas curiosidades minhas Também Que podem ser curiosidade De vocês Porque como vocês sabem Eu sou do exército Eu conheço alguma coisa De associações Aqui Das nossas associações Aqui do exército Sei de uma deficiência Que a gente tem Principalmente na questão Do cabo e soldado A parte da marinha Eu conheço pouca coisa Até estava perguntando Para o Cristo aqui Tanto a aeronáutica Como o exército Eles têm São forças armadas Irmãs Que tem as suas associações De oficiais E de subtenentes sargentos O exército tem o CIRMAN O Círculo Militar de Manaus Que fica ali no São Jorge Dos oficiais Meu pai inclusive Foi da diretoria lá Foi presidente de lá Vice-presidente Presidente do CIRMAN No início dos anos 2000 Anos de 2001 Para ser mais exato E temos a ASA Que é a Associação Dos Subtenentes e Sargentes Da Amazônia Que fica aqui também Na frente do DB da Ponta Negra Nessa região aqui De São Jorge A aeronáutica tem O Jiboia Que é o clube dos oficiais Fica ali próximo do aeroporto Avenida do Turismo Exatamente E o CAÇAM Que é a Eu não sei exatamente O significado da sigla Mas eu acredito que seja Clube, não sei o que Subtenentes e Sargentes Da aeronáutica Exatamente Que o presidente É um amigo nosso também Ex-candidato O suboficial Pedro Henrique Que vem também Na luta com a gente Desde 2018 Foi candidato a deputado Estadual também Que vai vir conversar Com a gente Numa próxima oportunidade Agora Para a nossa grata surpresa Como é muito interessante A gente vê que a aeronáutica Ela tem uma associação De cabos e soldados Os taifeiros Por que? O exército não tem A marinha Até onde eu sei Também não tem A marinha é uma força armada Aqui em Manaus Que tem menos gente O exército é a grande maioria Todo mundo sabe A quantidade de quartéis O tamanho da guarnição militar Do exército aqui em Manaus É das maiores do Brasil A guarnição militar de Manaus Do exército Ela só pede No Brasil todo Não sei se você sabe disso Cristo Para Brasília E para o Rio de Janeiro Manaus É a terceira maior guarnição militar Do exército do Brasil Só pede para o Rio de Janeiro Que é ex-capital federal E Brasília Que é a atual capital federal E aí a gente vê Projeta Por que? O que eu quis conversar com o Cristo Trazer aí? Para tentar Aproveitar Essa experiência Que a aeronáutica tem De uma associação séria Com sede Com diretoria Associação de cabos e soldados E tentar trazer isso Para o exército Aí eu pergunto Poxa A gente aqui Viu uma quantidade enorme De ex-militares Que foram cabos, soldados Seja aquele pessoal Que passou um ano Só no serviço militar Obrigatório Ou aquele pessoal Que conseguiu enganjar Ficou os oito anos Alguns até conseguiram Seguir carreira Estabilizar Como é que a gente Até hoje Não tem um mínimo De estrutura Para esse pessoal Esse pessoal Quando vai para a reserva Quando está Na sociedade civil Por que não pode Ter um amparo De uma associação Ele é ex-militar Ele é ex-evista Ele é veterano Para participar Para reencontrar os amigos Para ter um espaço Para a família dele Um espaço de lazer Então eu bato muito Nessa tecla Eu quero explorar Eu quero incentivar Que se crie uma associação De cabos e soldados Da reserva Aqui de Manaus Do Amazonas E também fortalecer As outras associações Desde as associações Dos oficiais Do exército Da aeronáutica Subtenente sargento E a de cabos e soldados Que o Cristo Trabalha atualmente Você é da diretoria E atualmente Está assumindo A vice-presidência Desde quando você está lá Cristo Na associação Desde 2013 Desde 2013 Quer dizer Uma experiência De quase sete anos Com certeza você conhece Aquela associação Com a palma da sua mão Exato É importante a gente Ressaltar também Que essas associações Por mais que elas sejam De militares Ou ex-militares Da ativa da reserva Das forças armadas Elas não tem Um apoio financeiro Direto das forças armadas Quer dizer Não é verdade? É Agora É porque Eu sei que você vai falar Tem a questão De vocês terem Virando Associação Conseguir receber Um recurso Da diretoria Mas é assim Da diretoria De assistência Mas eu quero dizer o seguinte Tem gente que acha Que esses clubes Essas associações Elas são o quartel Não É exatamente isso Que eu ia falar Para o senhor Nós temos os clubes Das praças Que são os cabos Soldados Dos sargentos Oficiais E dos oficiais E nós utilizamos Todos eles Os cabos Os soldados Vão até o clube Dos sargentos São bem recebidos Os sargentos Vêm até o nosso clube São bem recebidos Nós vamos até o clube Dos oficiais Eles recebem a gente De braços abertos Então a gente Mantém esse contato Essa comunicação Entre as associações Uma espécie de intercâmbio Exatamente É muito salutar Porque tem um ambiente Do quartel ali Onde a gente segue A disciplina E hierarquia E quando a gente Chega nos clubes Nas associações A gente relaxa Tem ambiente esportivo Tem sala de jogos Tem o playground Para as crianças E a gente interage lá Os oficiais Com os sargentos Com os cabos E os soldados Então é muito bom isso Para a nossa vida militar E a gente chega ali E a gente relaxa Então é muito bom Que tenha isso Que a gente incentive Que os outros quartéis O pessoal do exército Procurem criar As suas associações Para fazer esse ambiente Que é bom Para todos nós É Eu já recebi A visita Já conversei Com ex-militares do exército Até mesmo o pessoal Que está nativo ainda Em relação a essa questão Das associações do exército O que eu vou falar Existem alguns grupos De pessoal Que serviu Em determinado lugar Num ano tal Tem meus amigos ali Do BESUP Do PEL REN Que é o pelotão lá Antigo pelotão lá De Rio Preto da Eba O pessoal se junta Eles tem uma certa organização Faz algum churrasco Faz um evento Junta as famílias Mas não é uma associação Não é um clube Eles não tem um espaço De lazer E realmente Eu não consigo visualizar Como que ao longo Desses anos todos O exército Vou falar um pouco Do exército Cristo Eu sei que a gente vai Trocar a experiência Aqui com você Da aeronáutica Mas do exército Porque eu sou do exército E eu conheço um pouquinho mais A minha família A gente está aqui em Manaus Desde 1987 Meu pai foi Presidente da associação Aqui do círculo militar Eu vejo aqui a necessidade A demanda Não só quem está na ativa ainda Dos cabos e soldados Quanto desses reservistas Veteranos Poxa A gente vê o ASA Fazendo um trabalho Muito bacana No âmbito dos subtenentes sargentos O presidente lá É o subtenente Hudson Meu amigo Meu irmão Então até mandar um abraço Para ele aqui também Presidente da ASA Faz um trabalho muito bacana No âmbito dos subtenentes sargentos Tem eventos Tem um restaurante Tem a piscina Eles estão recuperando O campo de futebol Recentemente Com certeza A gente Reforçando a nossa bancada De militares eleitos A gente tem condições De poder investir Um pouco mais Nessas associações Dar um pouco mais De conforto De possibilidades Expandir o trabalho Que já vem sendo feito Nas associações De vocês Por exemplo O ASA Eu sei que tem uma creche lá Atende uma quantidade De crianças Filhos Independentes De militares Pode ser expandido Eu acredito que vocês Vocês também fazem algum trabalho Nesse sentido Social Fazem trabalho social Pode ser expandido também Outra área Que eu acho interessante Que essas associações Elas poderiam explorar A questão Do preparo Do estudo Da formação Desses jovens Que foram Cabos e soldados Já deram baixo Ou alguns Que estejam na ativa ainda Para os concursos públicos Das forças armadas Que monte ali Umas salinhas de estudo Alguns professores O cursinho preparatório Isso já é feito Em outros estados Pode falar Na nossa associação Nós temos um projeto social Que é com crianças carentes Ali Da redondeza Ali do São Lázaro Aproveita e fala Onde é que fica a associação Fica ali na Avenida Rodrigo Otávio Em frente ao aeroporto Ponta Pelada Bem ao lado do Caçã Base aérea Do lado do Caçã Então Base aérea ali Ao lado do Caçã Nós temos um projeto Lá com crianças carentes Lá De 7 a 14 anos A escolinha de futebol Lá eles aprendem Eles são instruídos Na prática esportiva A prática esportiva Realmente é É o cerne De uma associação dessa Mas a gente pode estender Para outras coisas Exato A gente começa lá A escolinha lá Eles cantam o hino nacional Depois eles tomam café Atividade cívico-patriótica Cívico-patriótica Educação moral e cívica Exatamente Então eles já vão As crianças já entram ali Já recebem Colônia de férias Exato E nós temos também Um curso lá Preparatório Que são sargentos Da FAB Que dão aula lá E a nossa associação Ela ganha desconto lá Ótimo Entendeu? Então tem umas aulas lá Com sargentos Que são formados Pela escola de especialistas Da aeronáutica Que dão aula Para as pessoas Que procuram São aulas voltadas Para os concursos Da aeronáutica Principalmente a escola de especialistas Bom, então a gente vê Que a associação De cabra e soldado Aqui, né? Do Cristo Ela já está Num nível Bem mais avançado E a gente Pô, eu estou fazendo aqui Na verdade É uma meia culpa Nós do exército Eu não sou comandante Não sou oficial de posição De estado maior Mas eu sou do exército Eu estou há 23, 24 anos no exército Eu tenho mais de 10 anos Aqui de Amazônia E eu sinto isso Com os meus subordinados Com os meus cabos e soldados Essa necessidade Esses dias Um soldado, né? Que trabalha Eu estava com a viagem Eu estava sendo Estava com um motorista Um soldado de motorista Numa viatura E a gente bate o papo Com o motorista Aquela coisa normal Aí ele vem e fala Pô, major Já vi o seu trabalho Tudo Pô, muito bacana Vi a sua formação Militar e engenharia Eu queria muito Poder estudar Fazer um concurso da ESA Mas aqui em Manaus A gente não tem opção E é verdade Não tem E a gente no exército Não consegue ajudar O nosso próprio público Através dessas associações O ASA faz um trabalho Faz um trabalho muito bom Mas tem as suas limitações também Assim como eu tenho certeza Que vocês também gostariam De poder fazer muito mais E tem as limitações Físicas Físicas financeiras De tempo Etc Pessoal Agora Pessoal Vocês que estão me assistindo Eu e o Cristo aqui Que são Cabo soldado da ativa Ou da reserva Do exército Do exército Em especial do exército Nós temos condições De juntar Unir Esse pessoal Pegar o exemplo Da associação Do pessoal da aeronáutica Fortalecer Uma associação forte Vai fortalecer outra Eles tem um público Mas eles são nossos irmãos Irmãos de arma De farda Eles tem um público Voltado da aeronáutica O nosso público Do exército E até mesmo a marinha Que eu não posso falar Pela marinha Mas eu sei que tem gente Às vezes de marinha Que me assiste A gente tem condições De aumentar isso Esse trabalho Não é Eu não consigo visualizar Como uma cidade Com a quantidade De gente De reservista Que foi Cabo soldado do exército Aqui em Manaus E alguns da aeronáutica Por falar disso Daqui a pouco Ele vai falar de números Também A gente não consegue Montar uma associação Não consegue ter uma sede Uma opção de lazer A PM tem Eu conheci já A associação de cabos soldados Da PM Lá Fica ali na Indo para a cidade nova Não, não Fica na Tor 4 Na Tor 4 Já conheci lá Os bombeiros Os policiais militares Se unem Os cabos soldados Tem associação deles Assim como eles tem Associação de subtenentes Sargentos Eu já fui nas três Associações Da PM Eu conheço a associação Dos oficiais Fica lá No Aleixo Lá na André Araújo Conheço A de subtenentes Sargentos Lá Já conheci O sargento Pereirinha Porque eu acho Que é o presidente Lá da associação Um abraço para ele também Meu amigo Pereirinha E conheci também A de cabos soldados Como que o exército A gente não consegue Os reservistas Montar Uma associação dessa Falta o senhor conhecer Lá Tá claro Tá aí ó O Caçã eu conheço Estou devendo Para você Como é que está O efetivo De vocês lá Assim Vocês tem Associados Participação Titulares Nós somos Temos 650 titulares Titulares Mas os titulares Eles levam as expôs Independentes Independentes Então você gira Algo em torno De sei lá 1.500 pessoas 2.000 pessoas 2.000 pessoas 2.000 pessoas Bacana As pessoas Os nossos irmãos Do exército Da marinha Da PM Do bombeiro Procuram a gente Tá de portas abertas Agora recente Foi o pessoal Que passou no concurso Do bombeiro Eles não são bombeiros Ainda Pediram apoio Nosso Lá da associação Das praças Da fábrica Para treinarem Na piscina As portas Ficaram abertas Para eles Foram treinando Na piscina E lógico Que eles disseram Que quando eles Se formarem Vão ajudar a gente Num curso De primeiros socorros Por falar nisso Muito bom Esse ponto Que você trouxe A questão profissionalizante A gente falou De cursinho De estudo Que é muito importante Também Mas uma área Uma questão Que eu vejo Muito importante Na hora do reservista Quando ele dá Baixa do quartel Passa às vezes Os oito anos De ele lá Sai cabo Ou então Que fica um ano Só No serviço militar Obrigatório É a questão Profissionalizante Como Que vocês Da associação Vocês têm Algum trabalho Nesse sentido Voltado Para qualificar Não sei Qualquer área Que seja Vocês têm alguma coisa Nesse sentido Nós da associação Não temos Porque na aeronáutica Tem projeto Soldado Cidadão Certo Mas essa também Pois é Eu acho que Nas três forças Tem Então eles já são Direcionados ali Para fazer esses cursos técnicos É eu sei que existem Alguns convênios Com o Senai Eu já Eu trabalhei aqui No parque de General de Manutenção Mas a gente sabe também Que não é todo mundo Que faz Não é todo mundo Que faz Tudo Tem algumas prioridades E a demanda Deve ser muito maior Do que as forças armadas Oferecem dentro do quartel E aí novamente Eu puxo Para esse lado Como que a gente poderia Apoiando vocês Associação Apoiando no caso A nossa Na verdade Isso aí É uma questão de tempo Nossa futura associação De cabo soldado do exército A gente poderia explorar Isso também Como eu disse Para o senhor Nós lá da FAB Nos tornamos Associação Tem apenas dois anos Certo Então tem muita coisa Que a gente pode explorar Essa que o senhor está falando Como curso técnico Podemos firmar parceria Com os centros tecnológicos Aí Trazendo para a nossa associação Como nós somos novos Na questão de associação Somos antigos Na questão de clube Desde 1985 De 1985 Como eu falei para o senhor Certo Associação Já tem Dez anos Tem essa diferença Então nós estamos ainda Caminhando lá Com relação a parcerias Lógico Que iríamos firmar Algumas parcerias Para esse ano Mas com relação Por conta da pandemia Tivemos que Assim Que adiar Mas com certeza Iremos Estamos em um momento Atípico Exato E vocês podem ter certeza Cristo Que o compromisso Que eu faço com você Aqui publicamente Para todos os nossos Seguidores Que caso eu seja eleito Como vereador Ou que eu tome posse Como deputado estadual Vocês vão ter Todo o meu apoio Todo o meu apoio Institucional De poder Reforçar o trabalho De vocês Ampliar O apoio Se for o caso De Na questão de investimento Financeiro Também Tudo isso Vocês vão ter Esse apoio Meu Como parlamentar Que a gente sabe Que é possível O parlamentar Ele tem condições De investir Investir No seu Público E as forças armadas Os cabos Soldados Reservistas Independente Da força Que seja Tenham a minha atenção Tenham o meu carinho Especial E a associação De vocês Já estão Caminhando à frente Na questão Do cabo e soldado Nos anos Que vocês tem De clube De associação Vocês já estão Vários passos À frente Então vocês podem Ter essa tranquilidade Que tudo que tiver Ao meu alcance Vocês vão ter esse apoio O nosso espaço Nós temos um salão Principal A gente aluga também Para o público externo Lógico E gerar renda É normal Para o nosso associado Todas as pessoas Mais ou menos No salão desse cara Eventos diversos Casamentos Aniversários Tem escola de samba Que aluga lá Fazem essas grandes Empresas aqui Com o Matacadama Bacana Festa de final de ano Sim, fazem lá Porque nós temos um espaço Muito grande lá Piscina grande Um campo de futebol Campo de futebol Gigante Já fui bom nesse negócio Do futebol Dá até saudade Se os joelhos Ainda deixasse Já fiz muito gol Ficadinho sabe Então nós temos um espaço Muito bom lá Vamos fazer o convite Também para o pessoal Da marinha Que queira nos visitar Muito bom Devem nos visitar Do exército também Do exército também Devem nos visitar Então o pessoal Que estiver assistindo a gente Cabo dos soldados Do exército da marinha Na marinha tem outro nome também Acho que é marinheiro Se não me engano Soldado da marinha Se chama marinheiro Que seja Tem Então olha O cabo Cristo aqui Que é o Está abrindo as portas A associação deles Da aeronáutica Para poder receber vocês E suprir Essa ausência Que vocês sentem Em relação Ao círculo profissional A classe hierárquica Dos cabos soldados As forças armadas Do exército e da marinha Que não tem Então podem Serrar junto Com o pessoal da aeronáutica Participar E vamos trabalhar Nos próximos anos Para que Tanto a marinha Quanto o exército Tenha a sua associação Pessoas que estiverem assistindo Quiserem participar também Desse trabalho Dessa ajuda Só da PM Mas a PM tem Eles tem a associação deles Mas tem um sargento PM Que mora ali Pela redondeza da base aérea Que ele Está apresentando A questão de proximidade Às vezes a pessoa Precisa fazer um evento Ele estava com problema de perna E o fisioterapeuta Que ele nadasse Ele foi lá com a gente Nós abrimos as portas Para ele Ele vai lá Muito bom É muito bom saber disso Que quer dizer Todas as Não só o exército marinha Mas polícia militar Eu quero de você Está aqui com as portas abertas Para poder utilizar As forças auxiliares Se precisar Procure a gente Ele está lá com as abertas Policial também Policial civil Guarda civil municipal Isso é muito interessante Lógico que Provavelmente Uma associação dessa Do exército Não sou eu Que vou Determinar isso O eixo principal De atuação Seria aqui nessa região De São Jorge Ponta Negra Ver um local Destinar um recurso Criar um CNPJ Para essa associação O pessoal da aeronáutica Está mais voltado Para as proximidades Da base aérea A marinha Eu acredito Que eles fiquem Muito ligados Lá Tem o Ribeirinho Tem o pessoal Lá do distrito naval Ali no centro Então poxa É muito bacana Saber disso O pessoal Então olha Reservista Cabo e soldado Da ativa Ou da reserva Saibam que vocês Vão ter O nosso apoio O nosso compromisso De caso eleito Brigar Brigar pela classe De vocês Brigar Não só na questão De associação Também não Mas também Diversos outros assuntos Assuntos que possam ser Ligados a questão Profissional A questão de emprego A questão de educação A questão de assistência Aos dependentes Como eu falei Cresce A questão de Assessoria jurídica Vocês vão ter Um gabinete Aberto De portas abertas Para receber E atender vocês Podem ter certeza Hoje Hoje nós não temos Nós militares Das forças armadas O Cristo Da aeronáutica Do exército Não temos representantes Aqui no Amazonas Na Câmara Municipal De Manaus Na Assembleia Legislativa Muito menos No Congresso Nacional Não temos Não temos Nós estamos numa cidade Altamente Altamente Ligada Com as forças armadas Nós somos prioridade Aqui Nós somos fronteira Nós somos Região norte Nós somos selva Nós temos Uma história Aqui com as forças Amadas Nós temos O nosso centro De instrução De guerra na selva Temos o centro De embarcações Do comando militar Da Amazônia O próprio comando militar Da Amazônia Nós temos Uma enorme Ala 8 Base aérea A marinha O distrito Nós temos Uma enorme Tradição Romero Reis Romero Reis Romero Reis Nós teremos Outros candidatos Também A vereador Militares E ex-militares Das forças armadas Tenho o meu Eu O meu nome Como militar Do exército Da ativa Engenheiro militar Candidato Pré-candidato A vereador Então É um universo É um horizonte De possibilidades Para o nosso público Para a nossa classe De militares Da ativa Da reserva Veteranos Reservistas Da reserva Remunerada Não remunerada Todo esse pessoal E os dependentes Também Os familiares Também É importante isso Que a gente comece A prestar atenção Nessa questão De se politizar O pessoal Quando a gente fala Muito Começa a falar Sobre política Do nosso meio Eles ficam Meio milindrados Mas é importante A gente saber Que a gente Que tudo gira Em torno de política Porque a gente vai precisar De qualquer coisa Se nós não tivermos A consciência política A gente acaba Ficando para trás E nós temos Que começar A pensar Em eleger Um militar Para nos representar Na Câmara Dos vereadores Na Assembleia Legislativa Do Estado do Amazonas Isso é muito importante Isso é muito importante Porque se não É porque quem vai Brigar por nós Então a gente tem que Começar com o vereador Deputado estadual Deputado federal E a gente poder Conseguir as coisas As maiores coisas Num congresso nacional É verdade Nós temos atualmente Alguns militares eleitos Deputados federais Principalmente Alguns deputados estaduais Aqui no Amazonas Eu fui candidato Em 2018 Faltou muito pouco Para vencer Tive um total De 16.180 votos Já falei isso Em outras lives Cristo também Foi candidato A gente trabalhou Juntos e ajudou Teve um resultado Também muito bom Só que não foi o suficiente E continua Não sendo o suficiente Porque hoje A gente vê Lá na Assembleia Legislativa A ausência De deputado Realmente interessado Em defender o povo Defender os interesses Do povo A gente vê Um trabalho sendo feito Hoje na Assembleia Legislativa Descompromissado com o povo Essa é a realidade Os problemas Que o nosso Estado vive Os problemas de saúde Os problemas De governo estadual Problemas de segurança Pública também E o nosso Eleitor O nosso público Principal de reservistas Cabos e soldados Pessoal Que tem ainda Esse amor Essa ligação Ainda tem o Sangue verde oliva Ainda tem a pele Camuflada Sem representante Sem representante Aqui na Assembleia Legislativa Ou na Câmara Municipal São 41 vereadores Me falem um nome Cristo Você que é dono É presidente de associação Desculpa Presidente não Vice-presidente de associação Me diga o nome de um Um vereador Um deputado Que já ajudou Já fez alguma coisa Para vocês lá Tem Não tem Verdade é essa Não tem gente Não tem Me diga o nome de alguém Que em anos anteriores Brigou Pelo menos Cogitou Essa possibilidade De criar uma associação De cabo soldado Do exército Cara Vamos fazer uma conta Só que em Manaus Por ano Deve servir De soldado Vamos fazer aqui um chute Não sei Deixa eu fazer aqui Pelo menos uns Sei lá 10 mil soldados Por ano Aqui Em Manaus Só em Manaus Todo ano Entra 10 mil Sai 10 mil Entra 10 mil Sai 10 mil Cada um Cada um desses 10 mil Tem esposa De dois Três filhos Tem mãe Tem pai Quer dizer Tem demandas De participação De lazer Social De cultural Quer dizer Tem necessidade De uma identificação De uma associação Que possa dar um respaldo Um apoio jurídico Um apoio de creche Um apoio de estudo O que for Nem que seja um local Para se encontrar Para fazer churrasco E para contar as histórias Do tempo de soldado Os trotes As brincadeiras As pagações Os acampamentos Nem que seja para isso Como eu já fui Já visitei grupos de Ex-militares aqui do Bessup O pessoal se reúne Junta a família Faz churrasco E conta as histórias Cada um usa a sua camisa Com a sua fome É assim também Cara E como é que a gente Não tem isso aqui no exército Como que a gente Não tem isso Gente E outro detalhe Lá no clube Eu acho que um terço Dos nossos associados Titulares São Sargentos Que eram cabos Foram promovidos Mas ainda continuam No nosso clube E preferem o nosso clube Aqui no exército Nós temos também O conhecido sargento Que é Que é aquele sargento Inclusive tem amigos nossos Do nosso grupo político O sargento Davi Do quadro especial Do quadro especial Que é Que o próprio sargento de Souza Também é amigo nosso Também do que é Até conheço vários Na verdade Se eu for enumerar Todos os que eu conheço Aqui em Manaus Muitos amigos Sargento Eldr Também Se a gente Com certeza Todos vieram de cabos soldados Tem essa origem Essa ligação E que poderiam ser lideranças Lideranças Nessas associações Ah não Associações de cabos soldados Tudo bem Mas o cara foi Cabo soldado Hoje ele é sargento Ele passou mais tempo Na força armada Todos eles cumpriram Os seus 30 anos de serviço Já estão na reserva Poderiam ser lideranças Assim como nós temos também Cabos também Da reserva já Que foi Que é Lideranças Pessoas que querem participar Ajudar E contribuir Então Gente É uma É o que eu falo É um universo de possibilidades É um horizonte Um cenário enorme De possibilidades Para a gente se fortalecer Aqui na nossa cidade No nosso estado Eu não consigo Novamente Eu não consigo Entender Como Que nesses Anos e anos E anos Não tem uma Associação de cabos soldados Aqui do exército Aqui em Manaus Ah Major Nós temos que tirar O chapéu Para o pessoal Da polícia militar Tem associação Tem representante Na câmara Tem representante Na assembleia É verdade Tem representante Tem vereadores Tem deputados Até a polícia civil Já tem Polícia militar Delegado Lá E a promoção deles Sai Porque eles Correm atrás E Tem um cabo Tem um cabo lá Que Deputado Cabo Maciel Cabo Maciel Vamos tomar uma bagunha aqui Cabo Maciel Falando muito aqui Cabo Maciel Um abraço Para o meu amigo Cabo Maciel Deputado estadual Pré-candidato a prefeito Da Quatiara Nós temos o Coronel Gilvando Vereador Aqui na câmara Sargento Bentes Também São os nomes Que eu recordo agora Tinha o antigo Deputado Platini Que veio da polícia Também O DMV Para vereador Esse ano Também Então são companheiros Que vêm Também Da labuta Da Do meio Militar Das forças auxiliares Da polícia E bombeiro Receber o apoio Dos seus irmãos De farda É isso que está faltando Para a gente Receber o apoio Dos nossos irmãos Verdade Colocar onde nós Cristo Desse tempo todo Que está aqui em Manaus Tu já viu Algum candidato Candidato eu não digo Mas já viu alguém Eleito ligado A aeronáutica Eleito Eleito Mas candidato realmente Foi você Eleito Não Eleito não Já viu algum vereador Do exército Do exército O único nome Que eu vejo Que teve uma participação Uma representação Política grande Aqui É o Teixeirão Foi governador Comandante do SIGS Do colégio militar Foi governador Acho que foi prefeito De Manaus também Na época do governo militar Foi uma liderança Por sinal Eu queria dar Os meus pêsames A família Do coronel Teixeira Teixeirão A esposa dele A viúva dele Faleceu essa semana Acredito que os filhos dele Possam estar assistindo a gente Então meus pêsames Meus sentimentos E minha admiração também Meu respeito Pela Pela história Do coronel Jorge Teixeira Jorge Teixeira Conhecido como Teixeirão E meus pêsames Pelo falecimento Da Da sua viúva Vamos prosseguir Então aqui Gente Nós estamos a meia hora Cristo A gente só está falando Não está lendo o que o pessoal Não está vendo o que o pessoal está falando Hoje eu cometi essa gafa Quando eu estou recebendo um convidado Um amigo como o Cristo Hoje Eu procuro deixar O meu convidado falar mais Porque Eu já falo muito Se eu ainda for Ler muito o que vocês estão falando O meu convidado vai falar pouco Mas é importante também Assistir vocês aqui E Alguma pergunta E ver que Eu já estou vendo algumas perguntas aqui Eu vou procurar ler alguma coisa pertinente Ao nosso assunto principal de hoje Para não fugir do foco O nosso Aqui O Pedro Henrique O PH Que mandou uma mensagem Suboficial Pedro Henrique Estou ligado na live Dois grandes guerreiros Cabo Cristo Major Ruz Já tinha mandado meu alô Meu abraço Para o Cristo Aqui O meu amigo Miranda Ex-soldado Miranda Miranda foi soldado Com meu pai aqui Foi motorista do meu pai Porque o meu pai era comandante aqui Está mandando um abraço Para a gente aqui também Mais um dos que podem participar Da nossa associação De cabos e soldados Boa tarde Meus amigos Estamos juntos Mensagem dele Eu já aproveito a oportunidade Para convidar também O meu amigo aqui O Pedro Henrique O suboficial Para participar da nossa próxima live E ele falar Estender Aprofundar um pouco mais Nos assuntos do CAÇAM Que é a associação Dos subtenentes e sargentos Suboficiais E sargentos da Aeronáutica Os vizinhos aqui Da associação do Cristo Então o Pedro Henrique Você está intimado Convidado e intimado Para participar da nossa próxima live Ou quando estiver Dentro do seu tempo Da sua agenda Vamos ver aqui novamente As mensagens Vou ver aqui um pouco Pelo Facebook Fechado com Bolsonaro Fechado com Bolsonaro Nós temos bastante Todos nós estamos Boa tarde Nilza Florencio está com a gente Wando Maciel Antônio Lopes Boa tarde também Estou vendo aqui a participação De bastante dos nossos amigos E delei Castro Aqui um abraço também Ao Coronel Nixon Lá da O Coronel Nixon Foi aqui da região militar Foi do CMA Vem a candidato A prefeito de Teresina Então um abraço Ao Coronel Nixon E boa sorte A gente vem conversando Já há algum tempo Um grande amigo E com certeza Uma grande liderança Para a política local De Teresina No Piauí Coronel Nixon Pré-candidato Eu falo às vezes candidato Mas ele é pré-candidato Se não me falha A memória É pelo PRTB Mas aí Eu não Posso estar confundindo aqui Mas é militar Vamos apoiar Coronel Nixon Foi para a reserva Recentemente Oficial de Estado Maior Comandou o batalhão De infantaria De Teresina Foi comandante de lá Carlos Emerson Também com a gente Boa tarde Uma grande participação Nas mensagens aqui Álvaro Moura Está perguntando Se eu sou candidato A vereador Eu sou pré-candidato A vereador Esse ano Eu venho para vereador Fui candidato em 2018 Para deputado estadual Álvaro Moura Vamos ver aqui Marco Barata Está com a gente também Sempre participando Erivan Costa Seja bem-vindo Gabriela Gonçalves Também Sempre participando Está com a gente também Ederlei Mafra Ex-sargento Mafra Mais um amigo Reservista Veterano Foi sargento comigo Lá no Parque Regional De Manutenção Já deu baixa Levou muito gol meu Lá Levou muito Pegou muito Dible meu Lá No futebol Lá Mas eu também Apanhei muito dele lá O apelido do Mafra Era o Predador Eu não posso esquecer Nós recebemos todo o apoio Eu posso esquecer também No nosso comando Lá da Ala 8 Ah, muito importante isso Era Comar 7 Virou a Ala 8 Parece que está retornando Para ser Comar É importante ressaltar Que essas associações Elas não têm Digamos assim Elas não trabalham Independente do comando Elas trabalham em apoio Seguindo diretrizes Afinal de contas São agremiações militares Exato Eu acredito lá Que seja uma área militar também Normalmente são áreas militares São cedidas Tudo Existe todo o respeito A hierarquia Disciplina Ao comando As diretrizes Do brigadeiro Assim como Assim como eu sei também Que a ASA aqui E o CIRMAN Também Recebem também São subordinadas Ao CMA E a região militar Então É muito importante Os amigos entenderem isso Ninguém está querendo Promover Associações De ex-militares Independentes Ou que estejam Desalinhadas Com o comando Com a Com as diretrizes Do comandante Da mais alta autoridade Aqui No caso do exército Nós temos o comandante Do CMA Que é a mais alta autoridade Da aeronáutica É um brigadeiro Não é isso? Isso Exatamente E a marinha Eu acredito Tem um almirante Aqui também Da marinha Todas as nossas ações Lá Nós passamos Para o nosso Alto comando O brigadeiro Do comandante Da ala 8 Ele chancela As nossas atividades Nossos eventos Só fazer aqui Uma correção Eu falei Com o Mafra Já tinha dado Baixa Tá nativa Ô Mafra Tu é temporário Mas tu é de carreira Eu achava Que tu fosse temporário Mas tudo bem Pelo visto Tu é de carreira Já tá antigão Já né Já o que? Segundo ou primeiro sargento? Rapaz Eu achava Que o Mafra Fosse temporário Estou te devendo Mas eu fiz a correção Aqui Vamos lá Que prosseguindo Aqui o Luciano Oliveira Selva Brasil Tá com a gente Também Marcelo Tá com a gente Participando Vamos ver aqui No outro Facebook Nilza Florencio Se eu não conseguir ler Eu responder Todas as mensagens Aqui É a Renê de Bessa Boa tarde Selva Sei que posso confiar Sei que vai fazer Um excelente trabalho Tamo junto Tamo junto Minha amiga Seja bem vinda Aqui a nossa live Isso mesmo O Coronel O Coronel Nixon Tá confirmando aqui Que é pelo PRTB Eu não tava enganado Então novamente Desejar boa sorte Ao meu amigo Coronel Nixon E Tenho certeza Que o projeto Tá muito bem encaminhado Em Teresina No Piauí Hoje Sexta-feira Se nós estivéssemos Num período normal Estamos De pandemia A nossa associação Tá fechada Pro Sim Perfeitamente Normal Só tá tendo Manutenção Mas se fosse um dia normal Hoje sexta-feira Já Tava bombando já Tava bombando Tava bombando Do sétimo Do sétimo Do oitavo Do sétimo Eta GSD O pessoal lá Da guarda de segurança Tavam por lá Fazendo churrasco Tomando bola de piscina Jogando futebol Batendo papo Falando sobre futebol Jogando baralho Dominó Dominó O pessoal gosta muito de dominó Aqui em Manaus É o dominó Vamos ver Vamos acompanhar aqui André Mouzinho Também com a gente Adriana Falcão Boa tarde Orleã Félix de Moura Tá com a gente também Ana Souza São muitas mensagens Às vezes eu não consigo ver todas Mas Fiquem tranquilos Que Eu respondo depois no privado Se tiver alguma pergunta Quando nós voltávamos Nas atividades lá Poderíamos fazer uma live Direto lá No festão Sorte Coronel O Coronel Nixon Tá perguntando aqui Quais seus projetos Caso seja eleito vereador Bom Eu tô falando Nessa live Coronel Eu tô procurando explorar Justamente um desses projetos Que é a questão do apoio A 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 de cabos soldados e taifeiros da aeronáutica, o senhor como serviu aqui em Manaus, que conhece muito bem também a região e o CMA, sabe da deficiência que nós temos aqui na questão do nosso cabo e soldado do exército nós não temos uma associação, nós não temos um trabalho que possa apoiar esse pessoal a quantidade de militares, de reservistas é muito grande aqui pessoal que dá baixa, pessoal que tem a ligação, a admiração com o exército, com as forças armadas principalmente o exército, que é a maior parte da nossa guarnição então um dos meus projetos, que é justamente essa live que eu estou explorando agora é esse tipo de trabalho é a questão do da nossa associação de cabos e soldados do exército que através de amigos e amigas amigos, né, que estão hoje na reserva, que são cabos QS, pessoal que passou os oito anos, agora mesmo aqui eu estou vendo aqui, olha, o Cabo Portilho que serviu comigo no Grupo Abel de Engenharia já deu baixa, hoje ele é advogado é um um advogado que eu chamei para trabalhar com esse nosso projeto para criar essa associação para a gente criar esse esse estatuto, então está aqui o nosso amigo aqui, o Cabo Portilho, que com certeza vai participar ativamente desse projeto caso a gente seja eleito então esse é um dos eu não sei, o senhor está falando aqui agora, né a respeito que gostou da ideia eu não sei como é que está a situação aí em Teresina, né a sua cidade quanto a essa demanda com certeza é uma guarnição militar menor que é de Manaus mas tem um batalhão de infantaria aí, o senhor comandou, tudo e aqui em Manaus é uma necessidade é uma demanda muito grande do nosso pessoal nós temos aqui a ASA nós temos o CIRMAN mas, poxa, a quantidade de ex-militar de cabo e soldado da reserva veterano da reserva remunerada ou não remunerada que não tem uma associação muitos deles acabam frequentando a ASA mas, poxa, eu sinceramente não entendo o senhor sabe o senhor serviu vários anos aqui eu não tenho esse nível de gerência de comando para entender tanto pelo CMA quanto pela região militar mas eu, no meu nível de atuação política caso eleito eu vou bater forte nessa tecla vou bater forte mesmo eu espero que eu consiga algum apoio aqui do comando do CMA, da região, não sei para que a gente possa fazer isso acontecer porque, sinceramente eu acho uma deficiência muito grande aqui da nossa capital está aqui o Portilho também confirmando nosso doutor Portilho uma participação especial aqui nas mensagens do coronel Nixon foi oficial de estado maior aqui da 12ª região militar do CMA foi assessor direto do general Teófilo como comandante do CMA então o coronel está participando aqui e dando o apoio foi comandante também do batalhão de infantaria em Teresina major é importante que os cabos do exército os cabos de carreira os sargentos do quadro especial eles pensem nessa possibilidade de criar associação se juntem, conversem pensem nessa necessidade que essa classe está precisando agora na verdade eu já fui procurado eu já conversei com algumas lideranças da reserva de cabos e soldados só que é aquela coisa não é simples é aquela história você não faz porque você não tem sede você não tem sede porque você não faz aí você não faz porque você não tem estatuto você não tem estatuto porque você não tem uma diretoria então é um trabalho que se não tiver uma uma orientação e um apoio político forte em cima fica difícil fica difícil só daquele eu não sei como que foi na aeronáutica ao longo desses anos todos para vocês saírem do papel mas no exército eu não vejo assim uma força um interesse grande de que esse projeto saia do papel o coronel só está falando alguma coisa aqui se não me engano há alguma legislação que trata do azul existe alguma coisa assim das associações os clubes que tem que virar associação para poder receber um recurso da diretoria de assistência do pessoal esqueci agora de CIPAS eu acho isso no nosso caso do exército mas com certeza mas com certeza se a associação não sair do papel nem que seja para ter um estatuto uma diretoria uma sede provisória nem que seja uma salinha começa com um embrião e aí depois começa a ter um local de um terreno aí vai as coisas são assim ninguém está falando que alguém vai bater a varinha de condão e vai brotar um clube do lado ali não isso é um trabalho que vai demorar ao longo de 10 15 anos assim como a ASA assim como a associação de vocês já tem 20 30 anos mas se não for dado o status se não for dado o pontapé inicial nós vamos passar mais outros tantos anos e sem essa essa esse apoio o Portilho aqui está falando que conhece o Coronel Nixon eu torço muito para que nós consigamos eleger o máximo possível de vereadores e prefeitos ligados às Forças Armadas temos outros candidatos também eu sei que tem candidato a prefeito de Natal que é militar prefeito de Resende prefeito de Manaus que mais vários vereadores candidatos a vereadores Brasil afora aqui em Manaus também então eu torço muito Borjão São Gabriel prefeito de São Gabriel da Cachoeira tínhamos também é aonde que era mesmo poxa ah Campinas Campinas também temos então eu torço para que todos esses candidatos militares oriundos militares das Forças Armadas consigam se eleger e a gente consiga aumentar o máximo possível a nossa força no âmbito municipal nosso presidente está precisando nós estamos vendo aí o nosso país nós estamos em guerra não é uma guerra guerra tradicional não é uma guerra política estamos em uma guerra política e essa possibilidade de nessas eleições a gente aumentar a participação de candidatos de militares na política no âmbito municipal vai refletir em 2022 nas eleições de 2022 escreva o que eu estou falando então temos vários candidatos pessoas de bem pessoas honestas preparadas competentes com currículo com preparo com conhecimento de administração pública que tem condições de dar um banho de administração em várias prefeituras falta agora o nosso povo o eleitor então é deixa acho que vai aguentar aqui mais dez minutinhos acho que aguenta a bateria de um dos celulares já está encerrando mas nós já estamos quase aqui atingindo o nosso limite de uma hora da live vou fazendo aqui os encerramentos então na verdade eu já estava até adiantando o encerramento com essas palavras de o máximo possível de eleger pessoas assim com esse perfil não só para apoiar o trabalho dos nossos veteranos e reservistas mas como também fazer o as melhores condições para nossas para nossas cidades tanto no âmbito municipal de prefeituras e vereadores quanto nos âmbitos estaduais e federais então isso é um trabalho contínuo não pode parar eleger gente agora com esse perfil era necessidade tá bom Cristo então eu estou encerrando minhas palavras agora aqui vou deixando para o Cristo fazer o encerramento dele e a gente ficar com uma próxima live agradecendo novamente a participação do Cristo e deixa aberto também para outras participações de outros amigos que possam querer se interessar e debater e conversar um assunto aqui de interesse para o nosso eleitor tá bom Cristo muito obrigado novamente mas eu agradeço a oportunidade e precisando estamos lá de portas abertas para a gente bater um papo conversar sobre estou bebendo a visita vou lá visite a gente assim que passar essa questão da pandemia e estamos lá de portas abertas associação de carros soldados e feiros da aeronáutica conhecida como casota queremos ter uma associação chamada a casota que não tem nada a ver com o casota casota e a casota a casota e a casota nós vamos conversar também sobre essa mudança mudar o nome também tá bom então é isso aí valeu gente pessoal da aeronáutica pessoal da marinha do exército nossos carros soldados saibam que a gente está com vocês e vamos trabalhar com vocês um grande abraço a todos fiquem com Deus um bom final de semana até a próxima só fazer encerramento só isso aqui é outra coisa que não vamos ter que mudar a última vez a gente